Amigos e amigas, estamos aqui e o convite se renova. Vamos meditar a palavra de Deus, ouvir o que Ele tem para nos dizer hoje através do Seu Filho Jesus, que nós amamos e seguimos. Jesus te chama, te convida, Ele é palavra de vida e de luz. Vamos ouvir hoje o Evangelho que nos é proposto pela liturgia da nossa igreja, o Evangelho de Mateus, capítulo 21, de 33 a 46. Um proprietário plantou uma vinha, cercou-a com um muro, construiu nela um tanque para pisar a uva e ergueu uma torre de vigia. Arrendou a vinha aos agricultores e viajou. Quando chegou o tempo da colheita, enviou seus servos aos agricultores para receber sua parte dos frutos. Mas os agricultores agarraram os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Enviou de novo outros servos, em número maior que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente enviou-lhes o seu próprio filho, pensando, ao meu filho eles respeitarão. Mas os agricultores, ao verem o filho, disseram entre si, esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança dele será nossa. Palavra da salvação. Nós temos aqui nesse Evangelho uma parábola que Jesus conta muito forte e que questiona os seus ouvintes. Nós sabemos que Jesus sofreu uma forte oposição por parte das lideranças do seu povo. Os doutores da lei, os fariseus, saduceus, todos aqueles que dirigiam o povo na parte espiritual. E depois os governantes, também políticos, vão se juntar contra ele. Mas por que não aceitavam o que Jesus dizia? Porque não tinham um coração misericordioso e voltado para a justiça. O que dominava era a sede do poder, do lucro e da fama. Mas Jesus vê a pessoa em primeiro lugar. A dignidade de filhos e filhas de Deus. É a pessoa que está no centro da pregação de Jesus. E não a sede de poder, de lucro, etc. Então havia um choque, não aceitavam Jesus. E Jesus conta essa parábola, o homem que tinha uma vinha e a rendou. A vinha é o povo de Deus, o proprietário é Deus. E esses que arrendaram a vinha de Deus, são os dirigentes do povo de Deus, que tomavam conta desse povo para Deus, assim como quem arrenda uma plantação toma conta. Então quem que é esse filho que foi mandado? Para cobrar o fruto, o aluguel dessa vinha. Foi Jesus. E o que fizeram com ele? O mataram. Então Deus, que entregou aquele povo, que era a sua vinha, para os dirigentes de Israel. Quando mandou os profetas, eles foram mortos. Mandou o seu próprio filho, foi morto e rejeitado também. O que acontece é que quem deveria tomar conta, zelar pela vinha, se apoderou dela. Assim também hoje nós temos muitos exemplos disso. Autoridades que devem cuidar do povo, se apoderam do povo, do que é do povo e exploram. Então é isso que Jesus condena. Então vamos nos perguntar como administramos nossa vida, como administramos aquilo que não é nosso, mas que está confiado ao nosso cuidado. Tudo é dom de Deus e nós devemos administrar com este coração aberto e com esta visão correta de que o verdadeiro Senhor de tudo é Deus, nós administramos para Ele. E um dia devemos prestar contas. Qualquer um que é colocado em um cargo de administração ou de responsabilidade sobre os outros. Um pai, uma mãe responsável pela família, professor responsável pela... E assim vai. Governos, cargos públicos, etc. Quem é responsável deverá dar resposta um dia a Deus. É isso que quer dizer responsável. Querido irmão, querida irmã, que a palavra de Deus nos ilumine. Quero aqui publicamente agradecer a Câmara Municipal de Ribeirão Pires, aqui na Diocese Santo André, no Grande ABC, que me conferiu o título de cidadão honorário deste querido município. Então eu estarei lá hoje às 19 horas para receber esta honraria imerecida de minha parte. Eu atribuo isto à nossa Igreja Católica, à atuação dos cristãos e cristãs católicos aqui da região. Obrigado, senhores vereadores da Câmara Municipal de Ribeirão Pires. Muito obrigado. Rezo por vocês para que o governo dessa cidade possa ajudar muito o povo, a população, em especial aqueles que mais necessitam dos cuidados de todos. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Fiquem em paz. Fiquem em paz.